Bom pessoal, estou de volta aqui para falar novamente sobre o USB-THD que foi adicionado no Starman C2 somente em receptores SAT-HD regional. O SAT-HD regional usa três codificações, MagraVision 3, BEDACRYPT e IRDETO. O IRDETO ainda não foi adicionado, então talvez seu receptor B1, B2 que não está conseguindo abrir é porque ainda não foi adicionado o IRDETO, a codificação. Somente as duas que eu falei, MagraVision 3 e BEDACRYPT, esses dois receptores que tem esse sistema, eles estão abrindo. Se o seu ainda é IRDETO, ele não vai abrir no momento. Está em testes, provavelmente no decorrer dos dias, ou talvez até daqui a pouco ele possa abrir, ok? Está no SAT-HD regional, USB-THD, porém a imagem está em SD, deve estar em teste, em breve deve entrar com sinal em HD. E possivelmente, talvez o USB-T-REG seja desligado, ok? Só para corrigir aí, muitos estão perguntando aí nos comentários do vídeo que eu postei agora há pouco. Então, para responder a pergunta de vocês. Mais um vídeo aqui no canal, Starland C2. Hoje foi lançado, adicionado, essa TPI, 3743-5700. Polarização vertical, ok pessoal? Vamos fazer a busca aqui. Lembrando que eu estou aqui com o Media Box B4+, fazer a busca dessa transponder que entrou hoje. Olha só, SBT-HD. Ok? Entrou essa frequência hoje. Está aí, já está funcionando. Com o sinal aberto, é só você fazer a busca aí no seu receptor, ok? Novamente, repetindo para vocês aí, TP-3743-5700. Esse aqui é um receptor SAT-HD regional, pessoal. Vou fazer a busca agora, num receptor que não é SAT-HD regional para ver se abre. Vamos ver. Eu já adicionei no outro receptor que não é SAT-HD regional. Vou fazer a busca agora aqui, dando qualidade de sinal, tudo certinho. E está aí, não abre, ok? Ele dá como codificado, TP-3743-5700. Como falamos antes aí, alguns dias atrás, realmente o SBT-HD entrou somente nos receptores SAT-HD regional, ok? Grande abraço ao Marco Antenas, que nos deu um apoio agora há pouco. Nos avisou aqui para vocês novamente. E fique ligado aí no canal, hein pessoal? Sempre tem informações aí. Então, SBT-HD no SAT-HD regional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho